Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Miriam TechCode e essa é a aula número 3 do nosso sistema de multi-idiomas. Bom, então nós já começamos a criar a classe, fizemos a função e também fizemos aqui a parte visual, muito básica, porque esse não é o nosso foco. E hoje nós vamos fazer as duas funções que são importantes para esse processo acontecer por completo, que é a função que vai buscar palavra por palavra traduzida para a gente poder distribuir aqui na página e a função que vai definir quando o usuário clicar lá no formulário e mudar esse idioma, então nós temos que definir isso na sessão, tá bom? Vamos começar criando a nossa função get, então eu vou criar aqui public function get e aí nós vamos passar uma chave. Lembra qual que é a chave? Então a nossa chave vai ser sempre esse carinha aqui dos nossos arquivos in. Então a gente vai passar a chave e aí ele tem que me retornar o valor existente nessa chave. Para isso nós precisamos verificar se essa chave existe, sempre nos preocupando com evitar o máximo de erro possível. Então vamos verificar, não somente ir ali trazendo já a tradução, mas primeiro verificar se existe essa chave. Para isso nós vamos colocar aqui um if, e para verificar se existe, a gente pode usar a função iset. Então você vai verificar se existe dentro, e aí nesse caso nós vamos acessar a n, essa variável n que já foi preenchida aqui dentro do construtor, com o nosso array, e aí nós vamos basicamente acessar a chave dela. Se me retornar algum valor, é porque essa chave existe. Então se existe essa chave, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a tradução, então vou criar uma variável chamada tradução, e essa variável vai ser interna aqui somente para essa função, não preciso criar externamente. Então a tradução vai receber basicamente des, in, e o valor que está na minha chave. Certo, e se não existir essa chave, que tratamento que a gente poderia fazer? Se essa chave não existir, nós podemos retornar a própria chave. Então eu posso colocar aqui um else, tradução, recebe a própria chave, é o valor que foi passado nessa função. Eu posso fazer também que nem eu tinha falado, aqui o else, colocar o else e eu colocar aqui a minha definição no começo é a mesma coisa, ou seja, o que eu estou fazendo? Primeiro, assim que eu entro na função, eu já defino a minha variável tradução com o meu valor dessa chave. Caso exista, aí eu altero esse valor para o valor que está guardado lá dentro da minha chave. Basicamente isso. Vamos ver se funciona. Então aqui no index, eu já tinha criado, já tinha feito a instância do nosso objeto, e agora basicamente eu vou fazer aqui um echo. Aí eu preciso retornar esse valor. Então vamos colocar aqui um return da minha tradução. Então aqui eu vou colocar um echo. Eu vou acessar o meu objeto, id, e a minha função get. E aí eu preciso passar uma chave. Quais chaves nós sabemos que existem? Olhando aqui para o arquivo, nós temos, por exemplo, sobre. Então eu vou colocar aqui sobre. E ele vai retornar para mim esse valor e vai exibir na tela. Aqui nós não precisamos desse parênteses. Então basicamente eu estou chamando a função, a função não, o objeto que nós instanciamos, e chamando a função get, passando uma chave que nós sabemos que ela existe. Atualizando, você vai ver que nós temos aqui a tradução. Está funcionando certinho. Então se eu vier aqui e colocar perfil, por exemplo, ele vai lá e busca a tradução, que é profile. Isso retorna, por quê? Porque nós estamos usando o idioma em. Se fosse PTBR, ele ia trazer a tradução de perfil, só que em português. Então nossa função está funcionando certinho. Bom, para eu não precisar ficar colocando o echo depois, nos meus processos aqui, eu já posso colocar aqui na minha função. Então eu já simplifico, colocando o echo aqui na própria função. Certo? Agora vamos criar a função para definir esse valor lá na sessão. Quando o usuário vier aqui selecionar um idioma e clicar em OK, aí isso nós temos que guardar na sessão. Então nós precisamos de uma função que faça essa alteração. Vamos criar aqui a função pública chamada altera idioma. Para eu alterar o idioma, eu preciso do novo idioma. É muito simples, pessoal. A gente vai simplesmente guardar isso na sessão. Então eu vou chamar aqui, lembra que o nosso nome que a gente está utilizando é idioma. Aqui ele está procurando, né? Aqui eu vou setar. Então aqui, ó. Idioma vai receber o novo idioma. Nesse novo idioma eu vou ter o quê? O que eu tenho que passar aqui? PTBR ou EM. E isso nós já deixamos pronto. Aqui, ó. No valor do SELECT. Então esse valorzinho PTBR e EM, assim que eu fizer a requisição, né, desse formulário, nós vamos chamar esse processo, altera idioma e vamos passar esse valor aqui e vamos definir esse valor na sessão. Tá bom? Bom, como a aula já ficou extensa, a próxima aula a gente vai começar a mexer e acredito que finalizar a nossa tela chamando, processando esse resultado e chamando as nossas funções aqui, get e altera idioma. Tá bom? Te vejo na próxima aula.